Os maiores, o passado de Caxias dá a ela uma grandeza tão histórica que este país não viu igual. Os senhores, aqueles que não são daqui, que estavam conversando ali com o Paulo, não estão fazendo só uma obra para poder contemplar o futuro. Estamos fazendo uma obra para respeitar o nosso passado. Porque, Paulo, é... Eu disse que eu saio que eu tenho uma inveja sadia dessa frase dele, essa frase lapidada do Arthur, não há história do Brasil sem história de Caxias, é porque não há, haveria mesmo. Esta cidade é a pátria, a terra do maior dentista da história do Brasil, Cadessa Oferro. Esta cidade é a cidade do cara que fundou o Ministério da Agricultura e num país e num mundo de tantas necessidades alimentares, ter um país com a extensão territorial, a qualidade de solo, água, ar, clima e outros critérios etafológicos, nós seremos o seleno do mundo, sem descartar a nossa autonomia em ciência e tecnologia também. E foi um caxiense que criou o Ministério da Agricultura. Então, se eu fosse começar a dizer as coisas, mas eu vou me restringir a isso que está aqui. Quando a gente fala e falou, rapaz, de dança, arte e música, e nós não podemos esquecer de Elpídio Pereira. Elpídio Pereira, o autor da música do Hino Nacional, que foi diplomata... Hino Municipal. Do Hino Municipal, desculpa, porque no Hino Nacional, Caxias também está presente, aliás, dos 5.570 municípios deste país, do Águia Abadia dos Dourados e Mato Grosso, aos Eros Hotéis e Santa Catarina, só há um município neste país que está presente simultaneamente, ao mesmo tempo, nos dois maiores círculos nacionais deste Brasil. É Caxias do Maranhão. Autor, aqui nasceu o autor da Rodeira do Brasil. Aqui nasceu o autor dos versos mais citados do Hino Nacional e do Baiopuíma deste país, que é a atenção do exílio presente no Hino Nacional. Portanto, seja no submarino, no fundo do mar, seja no nosso astronauta brasileiro, que foi para além do espaço, onde tiver ilustrada a bandeira nacional, seja numa Olimpíada em solos internacionais, seja em Copa de Mundo, dentro deste país, quando se cantar o Hino e se artear a bandeira, respeite-se também, se estará cantando e ela a levantando, pelo marco da bandeira e pelo som, a sonoridade do hino, a nossa cidade. Só que nós temos a dizer que nós estamos lá presentes. O que custaria? O que custaria para, de 12 a 19 de novembro, o Caxias colocar na BR, Belém-Brasília, a fronteira de Timon até ali, no começo com o Condor, que é aquela limita ali na rodovia, enfim, colocar bandeiras ali em placa, dizendo, esta, você está entrando na cidade, na terra do homem que fez a bandeira do Brasil. E o que custaria para a maior bandeira, a maior do que aquele mastro lá de Brasília, lá encrustado no Morro do Alecrim. Porque aqui é a pátria do homem que pensou a bandeira do Brasil. Porque a bandeira do Brasil, sabe os senhores, era a bandeira dos Estados Unidos, pintada de verde e amarelo. Como é que um país nasce independente, dependente do nome dos Estados Unidos, que o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, e pegaram a bandeira dos Estados Unidos, e onde tinha vermelho e branco, que era dos Estados Unidos, mataram verde e amarelo. Que vergonha! Aí um Caxias, um Caxias com a coragem, deixei na mente e disse, isso é uma cópia servil. E ele gostava tanto desta cidade, tanto orgulho que ele tinha dela, e Teixeira Mendes, quando escrevia qualquer artigo, ou os livros, mais de 500 livros que ele escreveu, ele botava, Raimundo Teixeira Mendes, nascido em Caxias Maranhão. Assinava, depois do nome dele, colocava isso. Qual o orgulho que nós temos na nossa terra hoje? Quando esta obra que está sendo feita, ela está respeitando a Derson Maranhão, o que é considerado o maior nome do teatro paranense. Sabe com quem ele estudou? Foi amigo de Prococo Ferreira, pai de Bibi Ferreira, mas sabe com quem ele estudou? Estudou com Michelangelo Antonioni, com Roberto Rossellini, estudou com os maiores nomes do teatro, da dramaturgia e do cinema europeu. Com Laurence Olivier, com Rossellini, com tantos outros, e este moço, Caxias, da família do Caju Maranhão Lunes, cadê a Luiz? Da família do Caju Maranhão Lunes, esse moço foi fazer teatro lá, ainda em Curitiba, onde é chamado de Pedra Angular do Teatro Paranaense.